Olá, meu nome é Lana de Lima Bispo dos Santos, sou aluna do curso de Ciências Biológicas da UFRIBA e estou aqui para apresentar os resultados da minha iniciação científica e titulado Poace no Parque Municipal de Moncogê, Projeto Sempre Viva, Taxonomia, Diversidade e Reconhecimento do Déficit Uolaceano sob orientação da professora doutora Maria Luíza Silveira de Carvalho. Poace é uma das famílias mais diversas entre as angiospenas, são as primeiras plantas domaticadas pelos seres humanos, são base de todas as primeiras civilizações. Em uma perspectiva evolutiva, Poace é altamente bem sucedida com cerca de 12 subfamílias, 789 gêneros e 11.783 espécies. No Brasil, possui 232 gêneros e 1.558 espécies conhecidas em todos os domínios fitogeográficos e em condições climáticas diversificadas. Dentre esses domínios estão o cerrado e a caatinga que abrigam os campos rupestres. Este é um tipo vegetacional heterogêneo constituído por comunidades herbáceas abortivas distintas que formam um rico mosaico e ocasionam assim micropaisagens em altitudes que variam de 700 a 1.000 metros. Possui a rica biodiversidade e um alto grau de rendemismo. Já para a diamantina, por exemplo, diversas novas espécies são descritas ao longo dos anos. Contudo, Poace ainda continua restrita a poucos trabalhos. Então, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento da família Poace, uma unidade de conservação situada na Chacola Diamantina, a fim de contribuir com o conhecimento e a preservação dos taxos da família nos campos rupestres da Bahia. Para isto, o estudo foi realizado no Parque Municipal de Mocogê, projeto Super Viva, que abrange uma área de cerca de 4,5 quilômetros quadrados, predominantemente de campo rupestre. Os materiais foram coletados com base em técnicas convencionais e serão depositados no herbário Alexandre Leal Coro. Ainda foram criados materiais de herbário com imagens disponíveis online e na coleção física do ALCB. Literaturas específicas foram consultadas e foram base para o tratamento taxonômico. Ainda coordenadas geográficas foram obtidas na coleta e revisão dos válgios, a qual foram plotadas em um mapa para análise da distribuição espacial das espécies pelo QGIS, na qual, posteriormente, foram colocados polígonos para análise da riqueza das espécies. Levantamentos complementares foram realizados com relação à conservação das espécies, fenologia, origem e potencial de aplicação e uso econômico. Como resultado, foram encontrados três subfamílias distribuídas em 16 milímetros e 29 espécies. A maioria das espécies possui um ciclo de vida perene. A subfamília Aristidoide apresentou 10% das espécies, seguida de Cloridoide, com 17% das espécies, e Panicoide, com 72% das espécies. As espécies estão distribuídas espacialmente de forma descontínua nos diferentes ambientes do parque, desde as áreas antropizadas, como os diversos microambientes. Os que apresentaram a maior riqueza de espécies são aquelas naturais, com maior umidade referente à trilha da Cachoeira da Piapinha, apresentando até cinco espécies em um polígono. Ao que se diz a conservação das espécies, Axonopos grandifólios é considerada uma espécie vulnerável pelo CMC flora. Em relação à origem das espécies, 79% são nativas, 10% a 52% são anêmicas do Brasil. 10% das espécies são consideradas exóticas e invasoras, e 10% também são consideradas naturalizadas. Além disso, 71% das espécies possuem algum potencial de aplicação no uso, sendo os principais forrageiro, paisagístico e de recuperação de áreas degradadas. Uma parte desses resultados será apresentado no setor, 24º Congresso Nacional de Botânica. Esses resultados também demonstram a diversidade de espécies encontradas no campo de rupestres, o potencial de uso e a situação de fragilidade ou agressividade que algumas delas podem ter. Resultado este, que pode contribuir tanto para a preservação, como para o manejo das mesmas em áreas de proteção, como o Parque Municipal de Mocogi e o Projeto Sempre Viva, e em áreas similares. Gostaria de agradecer ao FIBA pela concessão da Bolsa e por toda a infraestrutura para a realização deste trabalho. Ao Congresso, FIBA pela oportunidade de apresentarmos publicamente nossos resultados. Agradeço também às colegas do nosso grupo de pesquisa, pelo suporte e apoio, a Jéssica Tonajura pela Tutoria Especial, a professora doutora Maria Luísa Silveira de Carvalho, a TUD, que me orientou e confiou no desenvolvimento deste projeto. Agradeço também às colegas do nosso grupo de pesquisa, e até o mínimoστεio para o desenvolvimento do nosso grupo de pesquisa. Olha só! Obrigado.